Os que são fiéis a Deus têm uma promessa que nunca devem esquecer, é Isaías 58, 14. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavogar sobre as alturas da terra e te sustentarei como a herança de Jacó, teu pai. Amém, porque a boca do Senhor disse, tem coisa que nós não entendemos, mas quando temos uma promessa de Deus, nós dizemos, Deus, eu não estou entendendo, mas amém, se vem de ti a coisa boa, eu assumo em nome de Jesus. Aí Deus vai fazer de você essa pessoa mais que abençoada, essa pessoa feliz, é o que Ele quer fazer da sua vida. Veja essa pessoa feliz que conta um testemunho bonito. Senhor missionário, eu fiz uma ressonância há um tempo atrás e foi detectado hérnias de disco, vários problemas por causa da minha profissão, manicure. Eu estava muito debilitada ultimamente, sem trabalhar, era uma pessoa saudável, assim como o Senhor descreveu na oração. E essa dor vinha para o braço, já estava andando, a perna ficava um pouco, eu jogava para frente. E eu determinei que... Mas você é uma pessoa nova, estava assim já? Sim, é missionário. E agora? Agora eu estou ótima, consegui abaixar. E abaixa? Olha lá, pessoal, e com as pernas de ginasta mesmo, durinha. E eu tenho os exames que provam, já estava tomando medicação controlada, mas determinando. Agora você tem a cura que prova, você foi curada. Vai contar para a minha jornalista ali. Agora eu quero orar com você, ó Deus. Eu vim unir a minha fé com todos que estão orando comigo, alguns fazendo uma campanha. O mal está difícil de sair, estava. Porque agora, Pai, em teu nome eu arranco esse mal daí, lancei lá no lago que arde com fogo e enxor para todos sempre. Eu digo, o mal saia, vá embora, em nome de Jesus. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.